O mercado de meditação mediária tem evoluído ao longo dos tempos, ao longo das décadas e, de facto, entra nestes últimos anos mesmo, 5, 6 últimos anos, imensa gente com muita competência na meditação mediária, na atividade de meditação mediária. De facto, o que acontece é que a rotatividade dos agentes continua elevada. A não-intrusão, talvez integração, talvez adaptação dos agentes com as suas marcas será um dos motivos. Mas em conversa com o João Sá, consultor de recursos humanos e responsável da plataforma da Harrison, que é uma plataforma que se dedica a analisar as competências de várias atividades especiales da meditação mediária, resolvemos fazer um inquérito através desta aplicação para perceber o que é que está por trás disto. Quais são as motivações dos agentes familiares? Quais são as competências que eles devem ter? Por que razão os processos de formação e de integração não estão a surtir os efeitos pretendidos? Este artigo que nós publicamos tem apenas a ponta do iceberg para perceber-se melhor o que de facto está aqui por trás.